Boa noite, senhor presidente, novos colegas, assistentes aqui presentes, todos os ouvintes que estão aí ligados, no seu rádio ligado, na rádio da IPFM, naquele momento boa noite. Também queria aqui desejar boa noite àqueles pessoas que estão aí no bloco, deixam comigo Macajupa, que agora está fazendo a descrição direta dessa sessão, e é muito bom, Cristiano, queria até te parabenizar a semana passada que ele falhou com o seu blog, ele acabou passando, mas queria dizer que seu blog hoje é um dos meios de comunicação que está trazendo mais preocupações e está tendo mais audiência, e que isso aí continue por muito e muito tempo. Senhor presidente, nesse momento eu queria me dirigir a palavra à Vossa Excelência, até seria injusto eu não vim aqui agradecer ao senhor por a sua compreensão, e na verdade, sei que foi um momento onde ambos agiram de cabeça quente, e o político se faz assim, se para, se conversa, se pensa, se reflite e vê o que é certo e o que é errado. Na verdade, não estou aqui julgando nem o senhor, nem o vereador, mas que as coisas acabaram da forma que realmente era mais viável, porque não é justo o vereador ter a fala cassada para a próxima sessão, mas foi um momento onde o senhor parou, pensou conversamos, e espero, assim como o senhor, que nossos vereadores falam do nosso, já já estou incluindo, e que meus colegas venham para aqui para trazer coisas que venham realmente estar dentro da pauta da nossa sessão, que venham ser fatos que está acontecendo no nosso município, e que venham acrescentar a política pública do nosso município, e que deixamos as divergências pessoais de lá, e vamos fazer uma política pública onde todos possam ganhar. Nesse momento eu queria aqui, antes de iniciar minha fala, eu queria convidar todos, as pessoas que estão me ouvindo, todos os macacubenses da cidade de Ciclos vizinhas que estão me ouvindo, para vir prestigiar o evento que está acontecendo aqui em nossa cidade, amanhã, sexta-feira, aqui no sábado, onde amanhã vai começar a corrida, a corrida da cidade de Ciclos vizinha, será um prazer imenso receber vocês, macacubenses e vocês da cidade de Ciclos vizinhas, aí na nossa cidade, tenho certeza que o nosso TV está promovendo essa festa, e está aí praça aberta, as porteiras abertas, como eu costumo dizer, para receber cada um de vocês. Bem, nesse momento, senhor presidente, eu queria aqui também pegar a fala do nobre colega Aline Obrantano, colega que a minha PCTU, onde o senhor situou algo muito importante, colega, nessa questão de construção de barra da barragem, na região do Jundiá, e as questões das limpezas da Zaguara. Eu queria até estar me informando dos colegas que são, situação, como está sendo essa questão de se aplicar o achamento, porque tem algumas pessoas me procurando, como já é de hábito, as pessoas procurarem, na verdade, um carregador para adquirir qualquer coisa que vem sendo implantado pelo município, pela gestão. E eu acho, eu acho que não, tenho certeza, que seria muito bom a gestão estar ali, colocar alguém à frente, que não seja o vereador A, vereador B, para estar pegando o nome das pessoas, estar escrevendo, na verdade, aquelas pessoas, estar aí fazendo uma política pública, com carros que somam, na rua, na rádio. Olha, esse mês, ou esses 15 dias, as marcas estão na região do convivê, mês que vem, está na região do navegante, do braço. Por quê? E as pessoas dessas localidades, está procurando, procure alguém da prefeitura, sim, porque a prefeitura quem tem que estar à frente, mas que seja uma pessoa, é que não se vença, seja vinculado ao político, ao vereador. Porque chega a ser até um marte, não só, estou falando da gestão da prefeitura de Marajor, mas sim de todas as prefeituras, onde as pessoas vêm para o vereador, olha, está limpando a guarda aí, ou o rei que me desse uma ordem, ou o reveral, ou o Ivan, qualquer um dos vereadores, eu tenho certeza que isso acontece. Mas que a gente diz incluir essa questão do político, do vereador, porque as marcas são aí, foram as marcas, vou para lembrar, foram as marcas do lado do marco 2, foram marcas que veio o governo federal prestar serviço ao homem do campo, é o dinheiro do cidadão que está sendo retornado em benefício, que vem para a prefeitura, para a prefeitura simplesmente administrar aquele dinheiro, onde você paga imposto, desde que quer qualquer coisa que você esteja comprando. Então, seria muito bom a gente esquecer essa questão da politicagem, porque a partir do momento que o vereador vai lá e dá uma ordem, ele não, olha, está na região do Brasil, vou dizer que a João, que a barca vai ao que, não, olha, você vai procurar alguém lá na prefeitura que está responsável por o público do cadastramento, pega seu nome e quando chegar na localidade, que faça esse trabalho. Outra questão também, onde eu queria que está hoje falando, é a questão da Secretaria da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação é um sistema que eu tive com alguns indicados e professores e foram passadas algumas informações que a gente já sabia, mas que às vezes a gente vai deixando passar e acaba até deixando um pouco de lado. a Secretaria de Educação hoje é uma secretaria que tem 12 veículos, onde são 12 veículos que na verdade a gente não sabe nem nem por onde estão e veículos que a gente não sabe o que está fazendo. Desses 12 veículos que são da Secretaria de Educação, os únicos, se não me engano, que estão realmente prestando serviço à Secretaria de Educação são os aparelhinhos que estão aí, que estão aí rodando para apanhar os alunos. Mas tem uma do povo que não está prestando serviço à Secretaria de Educação, tem uma fia de estrada, tem uma moto que o pessoal da Educação não sabe nem o paradeiro dessa moto, nem por onde é dessa moto, porque nunca foi prestar um pequeno serviço para a Secretaria de Educação. E aí o que nos chama a atenção é que a Secretaria de Educação tem uma secretaria tão rica, entre aspas, de transportes. Uma secretaria onde tem uma despesa com combustível, com tudo isso, a gente diz que quem faz com combustível, esses carros estão portados em outras secretarias, a Secretaria de Educação. Ali ainda tem um carro colocado. Então, não estou aqui falando que não é, não estou falando do proprietário do carro, estou falando da Secretaria de Educação. Não é justo a Secretaria que tem, eu vou botar aí, seis transporte, os usuários, o aparelho já sabe exclusivamente para fazer o trabalho para apanhar alunos, ou seja, para o transporte escolar, mandando para trazer os alunos até a escola. A gente sabe que, na verdade, os aparelhos estão ali para prestar serviço aos alunos, à Secretaria de Educação. Então, que a gente veja uma possibilidade de a gente estar evitando e cortando o gasto, porque não é justo, não é porque a Secretaria de Educação é conhecida como a Secretaria, a mãe rica das prefeituras, a gente explorar e sugar o suficiente. Quando a gente vê aí uma empresa que faz transporte escolar, a gente está com carros dando problemas na estrada, inclusive foi matéria do blog Deja Comigo Magajuba essa manhã, onde um carro veio acontecer com um problema ali, foi defeita técnica, na verdade, o que passou no blog. E aí, quando a gente chega aqui, a gente fala da questão do transporte escolar que está rodando no nosso município. A gente vê alguns pregadores dizendo que não, está bom, mas na verdade não está. Onde também eu tive a informação que nos fatos do governo estatual, do governo federal, tem vários amarelinhos à disposição das prefeituras. Aí eu vou ser para a comunicação. À disposição das prefeituras. E aí eu volto e pergunto aos gestores, não só ao gestor de Magajuba, não fica mais barato você pegar o amarelinho, você contratar um motorista, na verdade, você vai contratar uma pessoa que realmente está precisando de um emprego para dirigir e dar manutenção daquele veículo, do que você pagar, às vezes, um montante bem alto para uma empresa, onde não repassa o valor correto para os donos proprietários dos transportes, onde não exigem uma boa manutenção dos transportes. Então, até quinta-feira, se Deus quiser, deixe aqui a minha fala reforçando, convidando a todos os pacajubenses e a todos os amigos da cidade e dos vizinhos para vir nos prestigiar no evento que acontece esse final de semana no Rancho DB. Desde já, muito obrigado e até semana seguinte, se Deus quiser. E aí E aí E aí